Há uns tempos atrás, eu disse a Rui Pedro Barás que Bruno de Carvalho ainda não estava aniquilado, mas ele discordou, ele achou que estava acabado. Eu penso que nesta última Assembleia Geral do Sporting tivemos a oportunidade de ver que o brunismo continua bem vivo e continua a incomodar muita gente. Eu recebi a segunda dose da vacina, moderna, no passado dia 21 de setembro e como só posso receber o certificado digital 14 dias depois, ainda não pude ir a esta Assembleia Geral no qual era obrigatório ter o certificado digital para poder entrar. Não vou a nenhuma Assembleia Geral do Sporting desde setembro de 2013 e com muita pena minha, pois gosto sempre de rever algumas caras e temos todos que estar no exemplo do Sporting. As contas e o orçamento foram chumbadas e isso aconteceu porque existe uma minoria, num universo de dezenas de milhares de sócios, uma minoria revoltosa, extremamente militante e que se opõe ao atual Presidente, no qual não votei, aliás não votei nele nem em outro qualquer candidato, não voto em eleições há anos e anos e anos, mas esta minoria opõe-se ao atual Presidente e a tudo o que ele apresenta a votação, seja o que for que ele disser, se ele disser que o céu é azul, que a água é molhada, esta minoria é o oposto. Parecem os negacionistas a dizer que o Covid é tudo uma invenção. Isto já é uma embirração infantil com a figura do Presidente, que vai muito para além daquilo que for melhor para o Sporting. Eu sou humilde, às vezes, e admito que não tenho nenhum MBA, Master in Business Administration da Universidade de Harvard, portanto não sou a pessoa mais indicada para estar a julgar os resultados da SAD, embora sei que estamos a atravessar uma pandemia, não tivemos jogos na Europa, não tivemos dinheiro de milheteira, portanto é de esperar que haja uma quebra das receitas. A julgar pela forma como estas pessoas se apresentam, este segmento antivarandas, também não parece que eles tenham um grande background académico ou profissional em gestão, para poder estar a julgar os resultados. Parecem ser, sim, uns maltrapilhos, mal educados, excessivamente emocionais e academicamente ignorantes, que também não possuem faculdades ou erudição para reprovar a atual gestão da SAD, do qual eu, sim, sou acionista. Quando Varandas sucedeu a Bruna Zevedo de Carvalho, houve muitos que o viram como um presidente ou uma figura de transição, e não alguém com o carisma e sucesso necessário para poder deixar a sua marca e conquistar a pulso e nas urnas a estabilidade necessária para se impor em alvo-lado e marcar uma era. Eu há anos que deixei de votar em eleições. Já cometi erros no passado, e a melhor forma de evitar cometer erros, ou não, no futuro, é retirar-me da equação presidencial. Pontualmente posso discordar ou concordar com atos de gestão, sobretudo de recursos humanos, pois não aprovo nem de nepotismo nem de meritocracia, e devo dizer que não conheço nenhuma administração no Sporting que seja sem estes feitos. isto da meritocracia por vezes não ser aplicável, ou haver nepotismo é uma coisa que acontece com todos os presidentes, portanto não se pode apontar no dedo a um e pensar que os outros são os santos. Mas pronto, apesar de eu ser a favor ou contra alguns atos de gestão, não sou 100% a favor ou contra anos de São Varandas, pessoa que nem sequer conheço, e atrevo-me a dizer que a maioria destas pessoas, os maltrapilhos que vão a poupar o presente, também não sabem quem ele é. Apenas são do contra porque sim. Há quem diga que os críticos do atual presente, campeão diga-se, são pessoas de mentes simples, mas da necessidade elevada, que mantêm uma relação de afeto político, e talvez não sou político, contra o presente. Há ali uma afeição quase canina, desmasurada, com lives de homossexualidade latente, que os leva a serem ferozmente liais para com o seu ídolo, para com uma pessoa que nada conquistou, que faliu 6 microempresas em 5 anos, que não tem património, que já se divorciou 3 vezes, que não está, que eu saiba, empregado, e portanto não serve qualquer propósito na sociedade. Portanto, um falhado. Um homem que falhou empresarialmente, falhou socialmente, que já esteve preso e alegadamente tentou cometer suicídio, levando inclusive a juíza a medicá-lo com antidepressivos. Mas há maltrapilhos que se enamoraram por ele, e nada quebra-se feito isso. Há quem possa dizer que é por causa do seu carisma, eu começo a achar que esta estranha obsessão com outro homem que não conhece nada nenhum, é como vos digo, há ali uma afeição difícil de explicar. Mas há jovens assim, todas as jotinhas para os países fora. Quando Bruno Azevedo Carvalho foi eleito, foi um jantar seu, onde estava Daniel Sampaio, que inclusive levou o BDC ao Fernando Mário Soares, e Miguel Sampaio, que se revelou ser motorista de Bruno de Carvalho durante as eleições de 2013, e aprecio-me que a maioria das pessoas que apoiavam Bruno de Carvalho eram simplórios, jovens confusos ou pessoas que estavam bem regadas com coragem líquida, como diria Churchill. Presente nesse jantar, um amigo meu, mas de cores políticas dispares, disse-me que os populistas são sempre apoiados pelos estratos intelectuais mais baixos. E de facto, com as devidas distâncias, o mesmo se passou com Trump, com Bolsonaro, com Adolf Hitler, foi a população que os levou em ombros, apaixonadas por discursos repletos de clichés e piadolas. Mas como diria o sábio, o amor é um fraco substituto para a inteligência. Embora seja verdade, e é preciso dizer-lhe, que tanto Hitler como Trump fizeram coisas importantes pelas economias alemãs e norte-americanas, enquanto o Bruno de Carvalho não só reconhece os padrões económicos, excepto na área de falência de meio de microempresas. E isto que eu estou a dizer não é maldicência, é factual e é incontestável. Não há volta a dar. O brunismo faz lembrar o Chega de André Ventura. Forte militância, fraca cabeçada de argumentação, baixos estratos intelectuais, elevados níveis de agressividade, coação, insultos, vandalismo e arruaça. E curiosamente, ambos contatos com a extrema direita. E esta fixação com a força, a vitalidade, a juventude, a ferocidade, e pensar que os outros que discordam neles são moles, são fracos, são velhos, são pacifistas, só falta chamarem-nos de judeus ou mexicanos, como faziam os nazis ou os apoiantes de Trump. No Zewa costuma referir-se a certas pessoas nas redes sociais como a Twittermob, ou a máfia ou a multidão do Twitter. Pessoas que escondizem atrás de teclados tentam coagir, insultar, ameaçar e envergonhar aqueles que são de opiniões ou atos de fé diferentes. Portanto, pessoas que para quem a democracia e a pluralidade de ideias é na realidade uma grande chetice. No tempo do brunismo, o meu carro foi vandalizado num jogo de futsal, foi insultado e ameaçado, inclusive a de morte, assunto que entreguei à PSP, obviamente. Mas, curiosamente, nunca foi ameaçado presencialmente, só através de chamadas anónimas, mails, redes sociais e fóruns. Tudo grandes valentes, que só se agigantam quando se moventam em grupos, em bandos ou em alcateias. Inclusive, fui processado pelo presidente destituído, mas obviamente servindo-se do departamento jurídico do Sporting, que é pago por nós sócios, e não pelo presidente cidadão. E as minhas advogadas derrotaram, sumariamente, as advogadas do departamento jurídico do Sporting Tribunal. Estas últimas são advogadas que são grandes na biqueira larga dos seus sapatos e na liga dos seus ombros e de costas, mas aparentemente, a julgar pelas derrotas nos tribunais, são débeis em massa cefálica. A forma de combater a militância do Chega Brunista é igualmente como militância, não a favor de varandas, mas contra um processo de regresso ao passado ordinário, emocional, ruidoso e, acima de tudo, fracassado. E quem quiser o Sporting Volta tem solução simples. Desista de ser sócio do Sporting e facilmente encontrar o Sporting 2013-2018 vivo e de boa saúde, mas agora sob o nome de Estrela da Amadora. Lá estarei na próxima AG, no dia 23 de Outubro, para combater as birras e a ignorância de alguns homens-crianças. Quanto a eleições, não tenho qualquer intenção de votar em varandas, ou em outro qualquer. Isso deixa para os restantes associados ao Sporting de Portugal. Eu estou fora dessas elites, felizmente, pois a distância política por vezes parece ser boa para a saúde mental dos Sportingistas. E isto de estarem intimamente ligados a uma figura pública, isso é coisa de garotos. daqueles que são maluquinhos pelo Ronaldo, maluquinhos pelo Bruno Carvalho, maluquinhos pelo Passos Coelho, seja quem for. Garotos que nunca perceberam que os únicos ídolos que iriam ter são os seus próprios pais e não andarem enamorados, apaixonados, fixados em pessoas que só conhecem da televisão. Enfim. E.